A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é Lucas Campos de Santana da Pratina O palco no momento é o seu camelo O teu é com o caro e meteu pra ponteira Vendo o voo, veio na mão, dispersou ele lá! O pulo da verca, caneta, ele embora Toca de dinheiro! Se você não vem, eu vou dar atenção Não seja cheia de omissão Eu não sou uma mediatura Se tem a mão em cara Se prepara aqui, eu vou jogar bem na sua cara Sente a partida! Sou o fogo aqui Solta fogo nos três! Augusto Silva Chega ali, meu furo! Sou o fogo que... Venta aqui, o empate da mão, grita aí! Isso é santa vela, não pode dar! Acabem! Vai, vai, vai! O primata está chegando no banheiro lá! Ele enche o perigo na cidade! Ele vem de junta aí no sul com o competidor! O povo é primata! Olha, presta atenção! O que que é isso, Gabriel? Vem! 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 E lá no dia em show com você, Tantinha, eu vou ser com o show. É, primeiro o Sotabella Rodríguez Show, para Marcos Proença, eletricista. Também o Divo Asogue, Altarique Lávaca. Diminuto para Asogue, também é muito obrigado. Conecta W do Mó, Maurício Verenor, Chila Verenor. Vem aí a borracharia do Cauim, aos brigadistas socorristas, pessoal aí da ambulância. O nosso muito obrigado na lenda volta, Augusto César. Olha, irmã da Campeão, salva de palmas, Altizinho, é. É a primeira em teseiro. Hoje foi uma noite a minha culpa da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo pra moçar. É com o me misturar, meus olhos passeando no meu. Ei, pequeno, tenho dois amores na minha vida. Uma me bate, me xinga, outra me ama. Uma faz sabor comigo no sofá. A outra em cima da cama. Uma soltou o Miscol. A outra soltou uma Brahma. Uma toca em Santa Melha. A outra lá em Goiânia. O que é o Lucas Tadeu? Ele lá vizinha, Ribeirão do Pinhal. Putou no praia, até no passeio. A marca 13 fechada. Se a coisa fica feia. Seu Daniel, Danas Correia. Ele se acalhou, a cabeça vai embora. Não deu no passeio da marca 13. Ajeitou. Pulou, dançou, decolou, boiada. Ganhou na mão, Lucas. Ganhou na mão. Encaixado no boi. Quando o braço manda estira, ele vai morrer. Não tinha que pular fora daí. Sua estrela cadente. Quem gostou, bate palma, se dá um grito aí. Sua estrela cadente. O céu, o céu, o céu, o céu, a chama no fogo me acender. Vou fazer um pedido e te chamar. Mais um gladiador da era moderna. O Toruapidou com a marca 13 pra ele. Ele é Luiz Sandreviana. Ele representa a cidade bandeirantes. A cidade de Santa Melha. Pelo seu trabalho. O boiadeiro é destro. A mão direita vai em cima da arsa. O que sopa na ponta da coia em cima do cubi do boi. O Toruapidouco. A Cia Marta Clancy de Rodeio. Tô aqui jogado fora. Ela não quer mais me ver. Aí, o que que eu digo, vixe? Eu tenho aqui na farmácia, não tenho. Se tivesse, eu comprava pra dar um jeito na dor desse peito verde. O Saba Vidas de um lado, o Ginete do outro lado, o Brunão. Os bruxos, o Wagner. Alô, a companheira lá da padaria, a Sirmã Guerreira. Patrocinando o Saba Vidas aí. Ele é Luiz Andrade, Santo Antônio da Pratina. Ele é de Bandeirante, Santo Antônio da Pratina. A boiada tá marcando. Vira, boninho! E aí, o som. Aí, o som. Aí, o do leite. O resto do mozado. Alô, o boiadeiro lá de Bandeirante do Recife. Ficando lá, Luiz Andrade de Sousa Piano é o nome do boiadeiro. Bandeirantes mandou ele pra cá. Ele vai no acordo do trono Pidogo da marca 13. O dele é o de Santo Antônio da Pratina. Fica dentro. Os poteiros olham lá. O dono é Pidogo. Ele senta em cima da corda de Valência. Ele chacolha a cabeça. Vai abrir a cordeira. O dono, o dono é Pidogo. Abre a cordeira. O pulo do boi. Segura a bandeirante. Bandeirante contra a mão. E tá chamando o braço. Olha aí. Todo mundo bagunçado. Cada um pra um lado. Toda vez que eu tiro pro pulo, você tem alguém. Um sinal de positivo ou negativo. Você vem. Mas dessa vez contou. Tempo dele. 7.4. Troca a mão. 3.4. 5.